A imprensa local não para de noticiar a situação caótica dos lixões que se formam nas ruas de Fortaleza. Segundo matéria do jornal O Povo, Fortaleza tem 1.316 pontos de lixo, isso tudo mapeado pela prefeitura. Não estão nas estatísticas os diversos lixões que se espalham pela cidade, que geralmente são coletados pelos caçambeiros, que por sinal reclamam do atraso de repasses. A prefeitura da capital coleta cerca de 51 mil toneladas por mês de resíduos domiciliares e outras 43 mil toneladas mensais nos postos de descarte irregular. Enquanto não houver educação ambiental, o problema do lixo não terá uma solução. No bairro Grande Lisboa, perto da recém-inaugurada Areninha, muito lixo em Túlio. O vereador Plácido Filho, líder da oposição na Câmara Municipal, acompanhou de perto o descaso. Insetos, mau cheiro e focos do mosquito Aedes aegypti, bem perto das casas. A prefeitura de Fortaleza não se preocupou em cuidar do entorno da Areninha. Olha como está esta rua. Um quarteirão pequeno da Areninha está completamente abandonada. No outro quarteirão mais lixo, a população reclama que o problema persiste por falhas na coleta domiciliar e que bairros da periferia são esquecidos pelo poder público. No Campo do América, a mesma situação. E estamos falando agora de uma área nobre da cidade. A comunidade sofre com o lixo que é deixado na esquina da rua Jaguaribe, no bairro Meireles. Segundo moradores, os containers não dão conta da demanda. Eles denunciam ainda que donos de restaurantes próximos deixam os resíduos sólidos na entrada da comunidade. Só lembrando que esses estabelecimentos têm coleta própria. Cadê a fiscalização da prefeitura para coibir esse tipo de ação? Muita doença, muita sujeira e ratos. Tem dia que eu venho deixar o lixo aqui que isso aí está podre, podre, podre. O pessoal vem dos restaurantes e bota as correntes dentro. Gente de madrugada para o carro joga o lixo aí dentro. O pessoal vem dos restaurantes ao redor, bota um lixo aí, está prejudicando a creche, que está tendo perigo a fechar. E no Paraná, o caminhão vem tirar de madrugada e a caçamba vem tirar metade. Às vezes está no meio. Às vezes os carros não podem nem dobrar, porque esse lixaral aqui. A prefeitura tem que tomar uma providência no sentido de fazer campanhas educativas com a população desta comunidade e fiscalizar com rigor os donos de restaurantes que jogam o lixo aqui na esquina. No bairro Parquelândia, o lixo já tomou toda a calçada. Na outra esquina, na rua Érico Mota, o calçadão atrás do colégio Santo Afonso tem de tudo até sofá. As pessoas precisam andar na rua. Moradores reclamam do descaso e denunciam que a coleta não é mais feita pelas caçambas. O pessoal do colégio, eles se reuniram, porque não estava vindo o garim. A prefeitura só dá 10 sacos, daquele saco preto de lixo, para os garim juntarem essas folhas que caem na pracinha. E eles, coitados, com 5 sacos, com 10 sacos já encheu tudo e fica tudo aí. E eu boto o lixo, a caçamba passa, só leva o lixo da pracinha, aliás, as folhas do saco e fica essa rampa aí, que o pessoal fica botando o lixo, que era o costume de colocar. A caçamba vinha, levava tanto o lixo e de noite o carro do lixo passava e levava, mas agora nem isso mais estou fazendo. No bairro São Gerardo Mais Lixo, na rua Olavo Bilac, esse lixão já está há semanas aí e nada é feito. O problema maior foi visto no bairro Rodolfo Teófilo. Perto do posto de saúde Anastácio Magalhães, a rua Papi Júnior está tomada de lixo, mas é realmente um quarteirão inteiro de muito lixo, entulho e resto de podas. Os moradores denunciam também que o bairro tem sofrido com focos do mosquito Aedes aegypti. Isso é uma tristeza, é uma esculhambação, pelo amor de Deus, né? Tem condição. Muitas ruas de Rodolfo Teófilo estão assim, nessa imundice que você está vendo. Eu estou saindo do posto de saúde, não fui atendida porque a quantidade de pessoas que tem para ser atendida é muito grande e eu estou com chikungunha. Há um mês eu estou tomando medicamento porque estou vendo o que as pessoas estão tomando, que é a nova algina e a chikungunha, a dengue, a zika é causada por quê? Por mosquito, não é isso? E olha aí o que está, a imundice. Isso aí tudo é foco de mosquito porque junta água nos copinhos, nas cascas de coco, em tudo em qualquer lugar. Está com mais ou menos três meses que os carros não recolhem esse lixo, entendeu? E traz transtorno porque a gente trabalha aqui, próximo, e o comércio atrapalha a gente em torno de ver que os clientes até não se aproximam muito por causa dessa situação que está aí, né? Na comunidade do Serviluz a situação é ainda mais grave. No campo do Paulista, a retirada dos containers acabou formando três lixões no local. O terreno é particular, sem muros e calçadas. O problema já foi denunciado pelo vereador Plácido Filho. Vários ofícios foram enviados à Regional 2, além de reuniões com o secretário Ferrucio Feitosa. O parlamentar pediu à população que coloque o lixo para fora somente nos dias de coleta. Estivemos recentemente, por três vezes, na Secretaria Regional 2. Falamos com o secretário, reivindicamos que fosse retirado todo o lixo e plantado várias mudas. A comunidade agora tem que participar, tem que dar sua contribuição, não jogando mais lixo no campo do Paulista. Depois de reuniões com o secretário da Regional 2, finalmente a prefeitura limpou a área e fez o plantio de mudas. Mas sem educação não adianta. Conscientizar a população se faz necessário para que imagens como essas não se repitam.